Se você acabou de chegar no mercado cripto e tá meio apavorado com o tanto de moedas, projetos novos, um monte de gente indicando criptopromissora pra fazer milhões em pouco tempo. Realmente, o mercado de criptomoedas proporciona para o investidor a possibilidade de ganhar dinheiro, mas ele requer cuidado e também cautela. Pensando nisso, separamos algumas armadilhas desse mercado pra você saber e se proteger delas. Já tá curioso aí pra saber quais são? Então já pega aí um papel e uma caneta pra ir anotando todos esses pontos que eu vou te contar. Enquanto isso, já te inscreve aqui no canal, se você não é inscrito. E também aproveita e já deixa o teu like, que é super importante. E agora sim, bora lá pro que interessa. Não poderia deixar de começar esse vídeo sem falar da armadilha mais comum desse mercado, que são os gurus das criptomoedas, os gênios. Você não precisa ir muito longe pra se deparar com eles. Eles estão aí por toda parte, é só abrir qualquer rede social que já tem alguém lá falando de uma moeda, falando de uma nova oportunidade de investimento, com um ganho rápido, com o potencial aí de tornar o investidor milionário em poucos meses. E é bem provável que você já tenha visto ou até conhece alguém que já passou por isso. Mas você precisa ter cuidado de onde você está tirando essas informações, né, sobre os potenciais investimentos ou de criptos que vão bombar no mercado. Se você acompanha, né, segue esses caras, pare e tenha também um senso crítico. Ou seja, analise antes de apostar todas as suas fichas em determinados projetos. Portanto, analise e estude os projetos antes de entrar em qualquer tipo de investimento. Entenda como que o mercado funciona e só assim que você vai conseguir entender se o que estão falando é verdade ou é só enrolação. Mas claro que às vezes tem gente que consegue enrolar tão bem que não tem como perceber. E por isso que nós batemos tanto nesse ponto de estudar, analisar e pesquisar sobre qualquer projeto antes de investir. E o segundo risco desse mercado é colocar o seu dinheiro em corretoras, em exchanges falsas. O grande objetivo das exchanges é facilitar a compra, né, a compra, a venda e a troca de ativos. Por meio dessa conexão entre compradores e vendedores. E essa armadilha, ela é uma prática muito comum nesse mercado de cripto. Na qual os criminosos, né, os golpistas, eles montam sites, montam plataformas. E assim que a pessoa realiza a operação, o dinheiro cai lá direto na conta deles, na conta dos golpistas. Portanto, antes de fazer o cadastro em qualquer exchange, pesquise sobre ela, conheça seus princípios, a equipe por trás, busque corretoras mais renomadas no mercado e cuide, né, vá com calma. Não precisa ter pressa aí pra decidir qual intermediária, qual corretora você quer usar. Bom, e agora, a outra armadilha que eu não posso deixar de comentar, é um erro que todo iniciante comete. Achar que já entende, achar que já conhece tudo e já consegue fazer operações mais complexas sozinho. Um bom exemplo disso é operar alavancado. Ou seja, é um tipo de empréstimo que os traders pegam com a exchange pra operar com valores mais altos, com valores maiores do que possuem, de saldo na sua conta. Então, a porcentagem de alavancagem, ela vai variar, de acordo com o seu propósito. Pode ser 10, 20, 70 vezes o valor. Por isso que vai variar. Mas, não pense que é fácil. Porque o preço daquele ativo que você está apostando, ele pode ir pro lado contrário. Ou seja, o ativo pode simplesmente cair e aí você perde a sua moeda, né, o seu investimento naquele momento. Por isso, atenção a utilizar esse tipo de mecanismo, porque pode ser bem arriscado. Pode multiplicar os seus lucros, os seus ganhos, mas também pode quebrar a sua conta. Você pode perder tudo. Portanto, tenha cautela e aprenda a operar da maneira mais correta e segura. Se você não sabe como fazer uma boa gestão de risco ou tem medo de operar no mercado cripto, acessa lá o site do nosso curso Bitcoin Trader. Lá nós ensinamos como você deve fazer essa gestão de risco da melhor forma. Ensinamos as melhores técnicas pra você aprender a operar. Então aproveita e vai lá dar uma conferida. Mas agora voltando aqui pro nosso conteúdo, né, a outra armadilha que eu preciso também comentar é que você deve cuidar ao entrar em novos lançamentos. Porque muitos deles podem ainda estar em fases iniciais ou são projetos falsos, com o objetivo apenas de arrecadar dinheiro e depois de conseguirem o que eles querem, os desenvolvedores simplesmente somem do mapa. Isso aconteceu agora recentemente com o jogo CryptoCars, por isso redobre aí a sua atenção. E uma forma de não cair nesses golpes é analisar com calma o projeto antes de entrar. Busque lá os documentos do projeto, dá uma olhadinha lá no white paper da moeda, conheça a equipe de desenvolvedores e após conferir isso tudo, dê uma olhada também nas funcionalidades e os principais objetivos desse ativo. Sua atual capitalização de mercado, seu volume de negociações. E apesar aí de parecer muito complexo esses dados, são muito fáceis de encontrar lá no site do CoinMarketCap. Lá você consegue escolher a moeda que você deseja conhecer e você consegue visualizar todas essas informações que eu acabei de comentar. E o erro mais comum dos investidores é achar que já conhece ou só com uma simples pesquisada lá já sabe tudo sobre a moeda, mas esquecem que tem muitos outros detalhes e muitos outros pontos que devem ser bem analisados antes de entrar em um novo projeto. Bom, essas aí são algumas das armadilhas do mercado cripto. Eu espero ter te ajudado aí a entender e me conta se você gostou desse vídeo e se você quer que eu traga uma continuação dessas armadilhas. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais. Para você que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, é gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá. Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicado por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro, de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acesse aqui, olha o meu mouse aqui. Acesse aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vem aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar. Qual?